Trouxe para vocês alguns recursos para auxiliar vocês aí na rotina diária aí na sala de aula. Estou indo entregar essa encomenda mais antes. Eu tinha que mostrar para vocês, olha só que lindo. Só quero só mostrar como que ficou. Já tem alguns vídeos aí, já tem até eu falando a história aqui do gato xadrez, dos três carquinhos, olha. Os personagens do quinto, da caixa musical também. Não olha a bagunça ali, que ali é encomendas. É rapidinho. Espero que vocês gostem. Vai sair isso. Tá, tá, tá. Tá, tá. Desculpa aí a ligação pessoal Você vai tentar gravar as coisas ao vivo? Só dá nisso Ó, tô indo lá entregar Espero que vocês tenham gostado Um beijo, fica com Deus Tchau